Se tornamos vítimas da sociedade Tenho rei na barriga, não tenho fé nem humildade Entraram na minha mente tentando me derrubar Mas com o que eu passei na vida consegui me levantar A escola é um reflexo da comunidade Que ainda tá doente, cheia de maldade Ainda tiram a cabeça pro mundo da ilusão Que ensina conteúdo e não educação Aprende a ser feliz ou a ser escravo Robotizado de viseira, fica mudo e estressado Os alunos também querem ter voz na escola Alguns matam aula pra pedir esmola Nascido no berço de ouro ou numa selva de pedra Desde pequeno se aprende a viver nessa guerra Se tornamos vítimas da sociedade Tenho rei na barriga, não tenho fé nem humildade Entraram na minha mente tentando me derrubar Mas com o que eu passei na vida consegui me levantar A vida é uma escola, nela eu aprendi Sobrevivendo várias coisas, nela eu sobrevivi Gananciosos querem que a pobreza exista A inflação só sobe querendo que o povo desista Desde moleque, veja a luta e o sofrimento Hoje nada mudou, os pivete ainda tão no centro Buscando sabedoria, filho de patrão Manuseado pelos pais, não tem nem expressão As coisas tem que evoluir e não retroceder Meu povo quer mudança pra melhor viver Se tornamos vítimas da sociedade Tenho rei na barriga, não tenho fé nem humildade Entraram na minha mente tentando me derrubar Mas com o que eu passei na vida consegui me levantar Se tornamos vítimas da sociedade Tenho rei na barriga, não tenho fé nem humildade Entraram na minha mente tentando me derrubar Mas com o que eu passei na vida consegui me levantar Entraram na minha mente tentando me derrubar